Fabrício! Boa noite, boa noite galera, tudo bem? As montadoras, elas poderiam implantar esse sistema da Vale Exito, né? E a gente poder fazer o acompanhamento desde a compra ou o pedido da moto até a gente refazer a retirada das concessionárias, né? Tinha como fazer isso, não tinha? Aí depende mais deles, na verdade. Assim como a Honda, ela tem, né? Mais Honda, né? A gente podia fazer esse acompanhamento por lá. Ó, o Fabrício, ele tá... Ele me mandou aqui uma forma de rastreio, eu ia falar tracking, né? Mas é uma forma de rastreio, eu acho que eu posso mostrar. Tá. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês uma sugestão do Fabrício pras montadoras, ó. Seu pedido, seu produto foi entregue, aí vamos fazer aqui como é que é. Recebemos seu pedido, seu pagamento foi aprovado, seu pedido está sendo preparado pra envio, nota fiscal emitida. Tá vendo? Está caminhando a sua região, seu produto foi entregue. Então, o Fabrício, ele tá sugerindo isso. Por que as montadoras não fazem esse sistema que hoje nós temos praticamente nas grandes empresas que vendem pela internet, né? Seja Amazon, AliExpress, Mercado Livre. Então, você já tem aí um rastreio do produto que você comprou. Visto que hoje o mercado está diferente, né? Depois da pandemia. Hoje, quando você compra moto, eles vendem moto sob demanda. Não tem mais moto no estoque. Acabou essa história de moto no estoque. Não tem mais. Então, hoje... E o mercado mudou, tá, gente? Vai ser assim a partir de agora. Não pense que vai ser como há três anos atrás, que tinha um monte de moto no estoque, que você pegava uma semana depois. Acabou isso, tá? Agora é 15 dias, 30 dias. Quando tudo se ajustar, você vai comprar uma moto sob demanda. Então, vai lá pedir o Fabrica Moto, você vai receber daqui a 15, 30 dias. Então, o Fabrício, ele tá falando uma coisa muito correta. Que as empresas de veículos já deveriam trabalhar nesse sistema. Mas aí, Fabrício, por que eu acho que eles ainda não fazem isso? Porque eles ainda estão se ajustando, tá? Eu acho que já deveriam ter começado. Só que eles estão ainda na forma cretina, sabe? Desajustados. Honda e Yamaha. Eu vou falar primeiro dessas duas. Porque são as maiores do Brasil. Então, dona Honda, presta atenção. Olha aí, ó. Inscrito Fabrício, dando sugestão pra vocês. Por que vocês não trabalham com esse esquema aqui, né? Já trabalha logo com esse esquema aqui, ó. Esse esquema de rastreio. Então, ao invés do cara ficar enchendo o saco do pessoal da concessionária, o cara já tem essas informações aqui, ó. Quando comprou a moto, a moto, sua moto está sendo fabricada. Já recebemos seu pedido. Sua moto já foi liberada da fábrica. Já emitimos a nota. Sua moto está em trânsito. Sua moto já chegou à concessionária. Pode vir buscar. Entendeu? Então, eu acho muito interessante essa sugestão do Fabrício. Isso pra ser implantado em todas as fábricas. De todas as fábricas de moto. Ou montadoras. Ou revendedoras. Enfim. Marcas do Brasil. Tá aí, ó. Sugestão do Fabrício, do inscrito. Por que vocês já não começam a trabalhar assim? Já fazem. Isso é basicamente aí quase uma venda direta. Só que não. Mas, pelo menos, a pessoa diminui um pouco aquela ansiedade do cliente. Porque ele vai ter uma noção de quanto tempo ele vai receber o produto. Mesmo que ele receba daqui a 90 dias. Mas ele vai receber pelo celular dele. Através de um aplicativo que todas vocês têm já. Honda já tem aplicativo. Yamaha já tem aplicativo. Então, já que vocês... E aí não só Honda, BMW, Triumph. Todas as marcas já deveriam começar a trabalhar isso. Tá? Não sai caro. Não sai caro. Muito pelo contrário. Vocês vão acalmar um pouco mais a clientela. Vocês vão tirar esse peso em cima dos concessionários. Daquela pressão que o vendedor sofre. Porque isso é uma pressão, tá? Porque o vendedor tem que vender. E o vendedor Honda já é pressionado normalmente. E ainda mais não tendo moto. Então, eu acho que é uma saída muito legal. Essa sugestão do Fabrício, do meu inscrito. Para que todas as montadoras já comecem a trabalhar com esse sistema de rastreamento. Que é simples. Todos os marketplaces já fazem isso. Por que a Honda e a Yamaha já não podem começar a fazer isso? Uma boa ideia. E a partir de ontem. Porque a gente, depois dessa pandemia, nós já mudamos a forma de comprar um veículo. A gente sabe que já não existe mais moto para pronta entrega. Não existe mais moto no pátio. Então, agora a moto é sob demanda. Então, você vai lá, compra. A moto ainda vai ser fabricada. Então, dá para rastrear sim. Porque aí, a partir disso, a pessoa já vai saber que a moto foi fabricada. Já foi... O chassi já foi liberado. A nota fiscal foi emitida. E aí, vai todo o procedimento. Até que a moto já chegou no concessionário. Sua moto está pronta para ser liberada. Venha buscar sua moto no concessionário. E, pelo menos, diminui a ansiedade do cliente. Boa sugestão, Fabrício. Obrigado, viu? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto